O Vampeta, como é que tá aquela história de jogadores do São Paulo chegando ao Aldax, nas categorias? Eu acho que o Ítalo volta. Ah, o Ítalo. É, preferiu pegar o Ítalo. O São Paulo vai, quer negociar o... O Diniz pediu o Ítalo. E quer negociar, o São Paulo quer negociar o Ítalo, o Carlinhos e mais dois jogadores que vão ser avaliados ainda. Mas esses dois, o São Paulo quer liberar. Com o Aldax. Não, com o Aldax é o Ítalo. O São Paulo quer liberar o Carlinhos e o Ítalo, já nomeou. Aí, um destino provável do Ítalo é o Aldax mesmo.